E qual é a dica de hoje, Lilian? Gente, olha o que eu preparei pra poder estar mostrando aqui no canal. Esse aqui é um hair clip, tá? É um só pra usar. Eu coloquei no bico de pato 6,5. Ele ficou num tamanho bem legal, tá? Pra usar único. Dá pra diminuir pra fazer parzinho também. Fiz esse no tema natal. Fiz esse no quente. Olha que escândalo. Fiz ele na tiarinha de bebê. Olha que lindo, gente. E fiz ele no meu bem verão, tá? Fiz no bico de pato e fiz na tiara. Depois eu vou trazer o parzinho e no arquinho. Pra poder estar passando as medidas certinhas pra vocês, tá? Então, vamos lá? Vambora aprender a fazer esse passo a passo? Vamos ao passo a passo, gente. Ó, ele pronto. No bico de pato. Fica no tamanho de 8 centímetros e pouquinho. Tá? Quase o 8,5. E uma largura aqui de 7 centímetros, tá? Conta do laço aqui, ó. Mas fica muito leve mesmo. Porque nós vamos trabalhar com meia de seda e um lacinho, tá? Eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz ele no bico de pato. Porém, no final do vídeo eu vou ensinar, que eu já deixei aqui prontinho, o acabamento na tiara, tá? Pra vocês verem como que eu fiz. Porque o acabamento é diferente. Então, vamos aos materiais necessários, ó. Aqui, pra fazer um bico de pato, eu vou estar usando o de 6,5. Ele não está encapado. Nós vamos encapar. Fita número 2, para acabamento. Um pedacinho de fita número 5, da Sinimbu, que eu estou usando. Mas você pode pegar a tua desejada. De 21 centímetros e pouquinho, tá? Porque o biquinho aqui está cortado torto. O laço, eu vou fazer um gabarito número 5. Se você não tiver ele em MDF, você pode fazer de papelão. Tem esse vídeo no canal. E pra fazer o pirulito, um pedaço de feltro, tamanho de 6, 6,5. E três pedaços da meia de seda, de 13 centímetros. Aqui eu escolhi, ó, essas três cores. Amarelo, rosa e azul. A marca que eu estou trabalhando aqui é a oriental, tá? Porém, eu trabalhei com a fofurinha, com a passo fofo. Misturei as meias e... Vambora, gente. Bora fazer, ó. Vou transformar ela em slim. Ali. É só você abrir fazendo isso aqui. Depois que você... Fizer que ela ficar bem fechadinha. Nós vamos colocar uma sobre a outra aqui, ó. Prontinho. Olha lá. Vou dar uma puxada pra ela fechar bem. Segurei. Eu... Depois de procurar aqui bastante, né? Minha pinça de pressão. O Tudão já deve ter carregado. Ele cisma com essa pinça. Eu vou usar aqui o umbico de pato mesmo. Ó. Segurei dessa forma. Se você quiser, você pode fazer essa selada aqui. Na máquina similar, tá? Ó. Vou cortar. Permanece aqui no umbico de pato. Agora eu vou selar ali, ó. Pra poder grudar. Se você quiser. Ó. Prontinho. Olha lá. Ok, gente. Ali, ó. Vou só dar uma apertadinha. Agora. Eu vou começar a fazer a trança. Aqui, ó. Você vai começar aqui, ó. Dando. As primeiras trançadas. Tá? Apoiando. Depois nós vamos descartar essa ponta aqui, tá? Então. Vamos achar. As posições, ó. Olha lá. Aí você pega. Alguma coisa pra te dar apoio, gente. Coloca o bico de pato segurando ali, ó. Aí você segue trançando. Que o ideal de você colocar em algum lugar assim. É que a trança vai ficar retinha. Ela não vai virar, tá? Ela vai te dar... Isso aqui vai te dar apoio. Então, ó. Você vai seguir. Você vai seguir trançando, tá? E isso aqui eu vou fazer até o final. E prontinho, tá? Finalizei. Já tem até uma selada aqui, gente. Que é automático. Mas agora eu vou mostrar pra vocês, ó. Aí eu pego a outra ponta. Faço a mesma coisa. Ali, ó. Vou dar um corte. Aquela primeiro. Só pra poder fechar mais. Tirar aquele excesso largo ali. Pro acabamento ficar legal, tá? Olha lá. Vou descer um pouquinho. E deixo ela toda assim, ó. Agora eu dou uma puxada, tá? E depois que eu puxo, a minha trança aqui ficou num tamanho de 32 centímetros, tá? 32. Então, o que que nós vamos fazer? Eu vou pegar aqui, ó. Cola quente. Vou dar uma gota no meio do feltro. Vou pegar essa ponta e vou colocar dessa forma aqui, tá? Agora, eu vou pegar aqui, ó. Vou passar cola quente. Porque ela vai fazer isso aqui, ó. Ali, eu vou fazer isso aqui. Vou fazer uma volta. E vou passar escondendo essa ponta ali, ó. Jogando a ponta pra baixo. E vou ir fazendo assim. Girando, tá? Então, ó. Eu vou passando cola. Ali, ó. E vou girando, gente. Deixa eu colocar aqui o bastão. Peraí, acho que dá pra dar mais um. Ó. Eu não aguento quando o bastão acaba no meio do vídeo. Só pra complicar, né? Vamos lá. Faz parte. Então, ó. Ok. Prontinho. Gente. O fato de eu estar encapando a tiara, né? Com a cola quente. A minha pistola passou a ficar bem mais suja. Mas eu não vou mudar a estratégia. Tá? Vou comprar uma pistola só. Vou deixar aquela ali só pra encapar. Duvido. Comprar uma pistola só pra poder gravar. Ó. Vamos lá. Aí, ó. Ó. Que lindo. Gente, essa mistura de cor aqui ficou maravilhosa. Aqui, vou empurrar um pouquinho. Ó. Pra tentar igualar. Como é meia de seda, ela encaixa legal, tá? Então, enquanto essa aqui tá secando. Vou deixar aqui. Nós vamos pro laço. Vamos lá? Ó. Eu vou pegar aqui. Colocar a fita mais ou menos centralizada ali, ó. Eu vou fazer esse cruzado na frente. Agora. Vou pegar. A agulha. Vou dar um, dois. Tirar aqui. Três. Quatro. Cinco. Seis. Pegar. Eu vou voltar. Ficando dessa forma aqui, ó. Vou fazer a ponta. Essa aqui virada pra esse lado. E essa daqui virada pra esse. Vou selar. Vou selar, tá? Vou selar, tá? Vou selar essa pontinha aqui também. Vou botar uma gotinha aqui, ó. E vou dar uma pontinha. O acabamento do bico de pato, ele fica desse jeito aqui. O laço. Já o acabamento da tiara, ele faz uma mudança. Tá? Até a etiqueta é diferente. Então, ó. Então, ó. Lacinho pronto. Agora, vamos encapar o bico de pato. Selar. Vou abrir o bico de pato. Passar a cola quente aqui dentro. Então, vamos lá, ó. Fechei. Agora, vamos passar cola quente aqui. Prontinho. Agora, vou cortar o excesso. Pra cá. E vou colocar a etiquetinha de bico de pato, tá? Essa daqui, ó. Eu compro com a Sir Republic. Vou deixar o link dos meninos na descrição do vídeo. É ideal pra bico de pato. Conta do tamanho. Agora, vamos preparar aqui, gente? Já secou. Então, ó. Aqui, eu vou tirar esse excesso. Com a tesoura ali, ó. Tirei. Tá colado. Mas, mesmo assim, eu vou dar uma selada, tá? Ó. E vou fazendo esse contorno aqui, ó. Vou tirar esse excesso do feltro, ó. Agora, eu pego aqui. Dou uma selada. Aqui, aquela parte da ponta. Então, ó. Eu vou colocar ela bem aqui. Ó. Cola quente. Bico de pato. Como aqui é meia de seda, tá? É super tranquilo você deixar nessa posição, ó. Porque você pode apertar aqui sem problema nenhum. Agora, eu vou passar cola aqui. Cola quente. Pra colocar, ó. O laço. Tá lá, ó. Prontinho. E olha que coisa mais fofa, gente. Esse aqui já está pronto. Vou deixar ele aqui. Pra gente fazer, agora, o acabamento com esse daqui, tá? Então, ó. Aqui, eu trabalhei com a fita da Sinembu. É a pré-espontada. Deixei assim pra vocês verem. O lacinho já está pronto. Essa aqui é a parte de trás. Ó. Vou dar uma gotinha. Vou colocar um pedacinho de fita nessa posição aqui. Agora, eu vou pegar outro pedacinho de fita. Pra fazer esse acabamento aqui, tá? E agora, eu vou mostrar pra vocês como que faz o palitinho na tiara, ó. Ok. Bom. Como o lacinho ficou todo vermelho, não ficaria legal colocar agora, né? Ou sim, o palito. Deixa eu ver se vai ficar legal. Vai. Vai ficar assim. Pra diferenciar da... Não vou nem tirar aqui, tá? Então, ó. Vou passar cola quente aqui. E vamos dobrar a fita. Ali, ó. Aí, eu venho, tá? Nessa posição aqui. E vou colocar ali, ó. Passei cola. Prontinho. Agora, a gente vai adaptar esse pirulito aqui na meia, tá? Vou pegar aqui só pela parte do meio, ó. Daqui. Até aqui. Então, vamos lá. Então, essa parte aqui foi colada. Tá ali. Agora, nós vamos colocar o laço, tá? Aqui, eu vou colocar um pouquinho de cola. E aqui também. Coloquei o laço nessa posição aqui, ó. Aí, o que que nós vamos fazer, tá? Vou virar. Sabe aquela fita que ficou aqui atrás? A primeira que eu coloquei no laço? Você vai fazer esse acabamento aqui, ó. Vai jogar ela pra trás. Pra cá. Aí, você vai pegar essa outra aqui, ó. E também, vai jogar pra cá. Ali, ó. Só pra segurar melhor. Tá vendo? Olha. O acabamento ficar desse jeito aqui. Aí, ó. Deixa eu tirar o fiapo. Eu vou pegar uma etiqueta da ADA, tá? Que eu gosto de trabalhar com a tiarinha de bebê. E vou fazer esse acabamento aqui, ó. Ficando dessa forma, gente. Ó. Então, a tiarinha de bebê a gente faz com esse acabamento. E o biquinho de pato com esse. Tá? A gente só botou o pirulito assim, dessa forma. Pra ficar um pouquinho diferente da meia. Porque eu botei a meia vermelha. É a primeira que eu faço. Então, tá aqui. Mais essa dica pra você, gente. Fiquei apaixonada nessa cor. Tá aqui, mais essa dica, tá? Esse daqui, ó. Eu colei. Um coraçãozinho. De plástico, tá? De resina. É esse coraçãozinho aqui, ó. Tem na Claudinha fitas. E eu vou deixar o link. O pacote, gente, acho que é R$3,40, tá? Olha que coisa fofa. Então, tá aqui. Essa super dica. Espero que vocês façam. Que vocês se inspirem. Que vocês aproveitem essa partida de 2022, essa chegada de 2023, pra recarregar a bateria. E compreender que o sonho que tá dentro do teu coração, até esse sonho que tá aí, que você acha que pode ser impossível. Foi Deus que colocou. E se ele colocou, ele quer que você acredite. Ele quer que você tenha fé. Pra que ele possa realizar. Um beijo. Fica com Deus. E até a próxima dica. E até a próxima dica.